Novidade pra você na Kiarte, agora você pode pagar o seu mármore, o seu granito, inclusive a colocação em... Seis vezes. Aqui ó, crema marfil, sem o capuchão. R$ 89,00 um metro quadrado. 40 por 40? Por 2 centímetros. Não sabe aí que a gente já volta a Kiarte. Vem.